Mesmo com o temporal, o corpo de Iris Resende foi levado em cortejo no caminhão do Corpo de Bombeiros. A penúltima homenagem foi montada na entrada do cemitério Santana. Com o caixão, a guarda de honra do Corpo de Bombeiros seguiu uma sincronia de machados cruzados rumo à despedida. Uma salva de tiros feita por policiais militares. Iris foi um homem que trabalhou pelo povo e em resposta os seus admiradores retribuíram. Fazendo o mesmo no seu último contato, agora distante. O peso da água fez a tenda de proteção da entrada do cemitério ceder. Com isso, a cerimônia restrita à família e amigos próximos até então atrasou. O problema foi solucionado e as pessoas, inclusive alguns admiradores de Iris, conseguiram passar para acompanhar a última despedida de perto. O sepultamento na quadra A do cemitério, onde estão os pais de Iris, inicialmente estava marcado para 5h30 da tarde. Mas aconteceu cerca de duas horas depois, por volta das 7h30 da noite. O que ele deixou de legado na cidade de Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil, em Goiânia, como prefeito da cidade, como vereador que foi, no estado como deputado, como governador e no Brasil como ministro da justiça e ministro da agricultura. O governador Ronaldo Caiado, sempre próximo de Iris, ficou até o final. É o carinho que eu decorrei desses anos. Eu me aproximei do Iris, que eu convivi com ele. A minha admiração aumentava cada vez mais. Eu gosto muito de uma história de um homem de uma origem simples e que foi lutador, se impôs, não se corrompeu. O homem tinha espírito público, tinha dignidade, tinha sentimento de família, de nome.